Você vai ver no próximo bloco a rebelião militar na Argentina. O governo argentino quer levar o líder da rebelião militar para outro quartel para tornar efetiva a prisão. As contas remuneradas estão se multiplicando por todos os lugares. Se você está dividido sobre onde depositar seu dinheiro, venha conversar com o gerente do Chase. A Chase Superconta soma tudo o que a conta remunerada tem de bom com o resultado de ser cliente de um banco que vai muito além do seu. Chase Manhattan. Chase Superconta. A conta que vai muito além da sua conta. Promoção Alcan. Comprar uma passagem aérea e por um cruzado a mais receber duas diárias nos hotéis da Rede Orsa em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Você só encontra mesmo no seu agente de viagens. Peça já o plano Elcan. Instalport. Porta de garagem automática. Fabricação própria. Dezenove anos de tradição. Assistência técnica permanente. Instalport. Pereira Pinto 255. Fone 41-4179. O crescimento do Estado também é feito por milhares de pequenos e anônimos produtores. Por pequenas comunidades essenciais à nossa economia. A pavimentação de estradas vicinais tem todo o apoio do Banco de Sul, porque elas significam novos rumos para a nossa produção. Apoiar a nossa economia. Este é o caminho do Banco de Sul. Aqui tem Banco de Sul. Você vai ver daqui a pouquinho. Joelmir Betting fala da polêmica em torno da cobrança de ICM sobre as exportações. E Alexandre Garcia fala da sucessão presidencial. Na rede Fiat, seu carro usado é moeda forte. Seu carro usado de qualquer marca é supervalorizado na troca por um Fiat 89 e zero quilômetro. Quem muda com a Fiat, muda para melhor, fácil, fácil. Para ficar bem claro, nós vamos repetir. Na rede Fiat, seu carro usado é moeda forte. Seu carro usado de qualquer marca é supervalorizado na troca por um Fiat 89 e zero quilômetro. Valma.